os vídeos. Hoje nós vamos falar sobre uma denúncia, a denúncia da Mega Sena. O que aconteceu? A Mega Sena acumulou nas últimas semanas várias vezes, até que essa semana passada, no dia 25 de novembro de 2015, ela pagou um prêmio recorde para uma Mega Sena normal de 205 milhões de reais. E esse prêmio foi pago para um apostador, uma única pessoa em Brasília. Então isso gerou bastante desconfiança, porque a Mega Sena acumula várias vezes, paga um prêmio recorde de 205 milhões de reais. Uma pessoa só ganha, sozinha, e ainda em Brasília, então é para se desconfiar. Vamos ver onde foi que essa pessoa fez o bilhete dela. Foi na Vandes Loterias, uma lotérica de Brasília, lotérica QI 25, está aqui o nome da lotérica, Vandes Loterias. Pesquisando na internet, a gente descobre o CNPJ dessa lotérica. 07, 115, 817, 1000 contra 54. Vamos ver onde é essa lotérica. Então aqui a gente pesquisa o site da Receita Federal, vamos entrar aqui e digitar o CNPJ da lotérica. 07, 115, aqui já tinha digitado, peraí, 07, 115, 817, 1000 contra 54. Vamos confirmar aqui, B, Y, OK. Aqui, cadastro nacional de pessoa jurídica, Vandes Loterias, microempresa, limitada, situação ativa, e aqui Brasília, Lago Sul, Brasília. Vamos ver agora quem são os donos dessa empresa, dessa lotérica, capital social. Aqui, o site da Receita Federal, estou consultando online agora, Nasser Youssef, um dos proprietários, Suzana Youssef, outro proprietário. Quem é Youssef? Por que isso está gerando bastante desconfiança? Até aqui, tudo fato, tudo verdade. Youssef, aqui, Alberto Youssef é um condenado da operacional de Lava Jato, um dos principais condenados. Se você digitar aqui, Alberto Youssef condenado, vai ter muitos sites que mostram as condenações dele. Vamos clicar aqui, nesse site da Globo, mostra o doleiro Alberto Youssef é condenado em mais um processo da Lava Jato. Mais um, não é o primeiro. E esse Nasser Youssef, aqui, que é o dono da lotérica que ganhou a bolada de 205 milhões, existe um ex-deputado do Espírito Santo com nome de Nasser Youssef, aqui, já o ex-deputado Nasser Youssef, tudo igualzinho, idêntico, ex-deputado, condenado no Espírito Santo por roubo de zinho de dinheiro. Ele que, aparentemente, deve ser o dono da lotérica ganhadora da bolada recorde da média cassiana. Tudo muito estranho de se desconfiar. Então, o que acontece? A impressão que dá é que esse Nasser Youssef é o ex-deputado condenado no Espírito Santo, no Espírito Santo, tá? E tem o mesmo sobrenome do Alberto Youssef, também como preso, ladrão, corrupto, condenado na Operação Lava Jato. É isso aí que a gente pensa. Só que tem dois sites aqui na internet que estão desmentindo isso, que esse site, Folha Política, estão dizendo que o tal do Nasser Youssef Nasser Youssef não é o ex-deputado, porque foi achado um CPF com um número de CPF diferente e por isso, só por isso, não tem nada a ver, ele diz aqui, resumindo, não tem nada a ver com o Nasser Youssef, que é um nome homônimo, são nomes iguais de pessoas diferentes, CPFs diferentes. Isso aqui é difícil de acreditar no que diz esse site. É um site que costuma desmentir coisas da internet, mas aqui o argumento dele está muito fraquinho. Só porque apareceu um CPF diferente quer dizer que está tudo certo, não é a mesma pessoa. Poxa vida, se fosse um nome comum no Brasil, tá? Eu não vou dizer, ficar citando nomes para não desmerecer ninguém, mas imagine um nome comum, nome e sobrenome no Brasil, se fosse nomes comuns, a gente podia até aceitar. Ah, pessoas diferentes. Mas Nasser Youssef Nasser, idêntico, um nome, sei lá, árabe, muçulmano, não sei, se fosse, ah, tem esse nome aqui e tem outro nome lá na Arábia, lá na Ásia, que tem o mesmo nome a outra pessoa. A gente podia até acreditar, mas no Brasil, dois nomes tão raros e idênticos é difícil de acreditar, tá? Então, não acredito no argumento desse site aqui dizendo que não tem nada a ver, que não é a mesma pessoa. E esse outro site aqui, boatos.org, diz que só porque o doleiro Alberto Youssef, na declaração que ele delatou, delação premiada, ele declarou os bens e não tinha lotérica, só porque ele não tinha lotérica, então não tem nada a ver com ele, senão ele falava que era dele. Mas peraí, um preso, ladrão, corrupto, você acha que ele vai facilitar as coisas? Não vai. Então, se ele tem lotérica, tem alguma coisa a ver com essa lotérica, é claro que não é tão fácil saber que está ligado a ele. Então, o que acontece? Até aqui tudo é fato, o prêmio da Mega Sena, ele saiu 255 milhões para alguém que fez um bilhete na Vandes Loterias, que é do Nasser Youssef, que é o nome de um ex-deputado condenado no Espírito Santo e também tem o mesmo nome do Alberto Youssef condenado, preso, ladrão, corrupto na operação Lava Jato. Isso tudo aqui é fato, é verdade. Agora, é o ex-deputado, esse dono da lotérica? Difícil não ser, difícil, provavelmente é. E está ligado à família também do Alberto Youssef. Essa é a minha opinião, é isso que eu acredito. Só porque tem dois sites dizendo que não é, com argumentos muito pifes, muito fraquinhos, a gente não vai acreditar. Para cima da gente, vai acreditar que não tem nada a ver? Então, fica aqui a denúncia, o flagrante, tá? De que a Mega Sena saiu para um preso da operação Lava Jato, que está na cadeia, está preso em Curitiba e ainda ele continua trabalhando, continua fazendo esse esquema, continua ganhando boladas e boladas em cima da gente, tá? E nós brasileiros, mortais, coitados, assim, muitos coitados, porque a que gasta o seu pouco dinheiro para acreditar que vai ganhar, mas não vai ganhar coisa nenhuma, já está sabendo, já é determinado quem vai ganhar. Para mim, quem ganha a Mega Sena é quem administra.